É, nós já tratamos desse tema aqui, então eu não quero me alongar muito na decisão em si. Falando brevemente dela, né, é surpreendente que o Toffoli tenha ficado isolado, porém muito positivo, porque mostra realmente que o bom senso, nesse caso específico, prevaleceu e o Toffoli abusou, né, ele ultrapassou qualquer limite do razoável, tanto que ele mesmo reverteu parte da decisão anterior dele. Vamos lembrar que não se trata de quebra de sigilo, não se trata de um Estado inquisidor que pode simplesmente perseguir indivíduos aleatoriamente ou de forma seletiva, o que é pior ainda, isso se trata de mecanismos e instrumentos que o mundo inteiro tem para detectar de forma automática anomalias e com isso municiar os órgãos responsáveis por denúncias, isso são órgãos de controle, então todos os ministros praticamente entenderam a função básica e fundamental disso para o combate à corrupção, para o Brasil permanecer no rol dos países considerados minimamente sérios em relação a isso, entenderam que isso não fere as garantias individuais que de fato precisam ser protegidas, não estamos falando aqui do Estado selecionar A, B ou C e ir lá e quebrar todas as informações possíveis porque não gosta de fulano ou cicrano, se fosse isso seria algo típico de um Estado totalitário, não é disso que se trata e nunca foi, e nunca foi, falamos disso várias vezes, pegou muito mal para o Dias Toffoli, essa história toda pegou muito mal, ele ficou numa situação, eu não vou dizer insustentável, porque já era insustentável a permanência dele no STF e na presidência do STF, como faltam instrumentos ou existem, mas são muito difíceis de serem levados a cabo para o impeachment ou para tirar ou demitir um ministro desses que não tem a menor qualidade, condição de estar lá, ele vai continuar mesmo numa situação insustentável, espera-se ao menos que isso o torne mais humilde em suas estripulias, em suas aventuras, sem nenhum tipo de respaldo jurídico, porque ele viu que realmente há uma reação. E aí eu entro finalmente no ponto que a Vera trouxe, que eu acho relevante. Nós temos que tomar muito cuidado com narrativas muito binárias, simplistas, maniqueístas, e tem para todo tipo, justamente para incitar a reação e mobilizar massas. A narrativa que diz que as instituições não estão funcionando de forma alguma e quase flertando então com uma solução absolutamente golpista, tipo cabo e soldado e tudo, e isso passa, essa narrativa passa por grupos bolsonaristas, de certa forma, e nós sempre rechaçamos aqui como irresponsável essa narrativa, ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer o problema que existe da instituição, porque se não, eu acho, e sempre defendi esse ponto de vista, você negar a realidade, você está jogando mais lenha na fogueira em quem vai usar os argumentos, ela está vendo como não funciona bem e vai usar isso para incitar então reações golpistas. Ao mesmo tempo, tem a narrativa do acordão, que sofreu um duro golpe. Quer dizer, se há um acordão do Bolsonaro com os ministros, principalmente com o Toffoli, para blindar o filho primogênito e tudo mais, essa tese, digamos assim, sai muito enfraquecida com a decisão, porque, mal ou bem, o Toffoli ficou isolado. Se havia um acordão só com o Toffoli, confiaram demais na capacidade dele trazer mais ministros juntos, porque, de fato, ele ficou isolado e agora a decisão reabre a possibilidade de investigar o Flávio Bolsonaro com o Fabrício Queiroz. Então, a tese do acordão também era muito simplista para justificar tudo. Houve um acordão, então, isso explica a escolha do Aras, isso explica não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não é bem assim. Ou seja, o mundo real da política é mais complexo do que essas narrativas simplistas. Esse é o ponto. São várias forças atuando, vários vetores, cada um apontando numa direção, e o vetor resultante espera-se que vá pelo menos na direção certa. E nunca vai ser uma coisa fatalista, nunca vai ser uma coisa inevitável, e nunca vai ser uma coisa como muito progressista romântico acredita e quer crer que é na direção certa da história e tudo mais. Não existe isso. A história não tem sequer teleologia, não tem fim. Então, é uma coisa muito mais caótica. Numa grande sociedade aberta, espera-se que com erros e acertos, tentativa e erro, e pressão da sociedade e mecanismos de peso e contrapeso, dos quais a imprensa com um grau de liberdade é pilar fundamental, consiga ir direcionando, mais ou menos, para a construção de instituições sólidas, preservando liberdade. É isso que se espera com uma grande sociedade aberta. Não é um jogo de cartas marcadas, não é algo definido, não há um fatalismo, não há algo que a gente possa tomar como garantido, ou então também o derrotismo, do tipo, o Brasil nunca vai dar certo, o problema é o povo e tudo mais. Não! Nós tivemos um grande dia ontem com o TRF4, nós tivemos hoje a consolidação dessa decisão do STF, que já estava dando indícios de ir nessa direção ontem mesmo, portanto, as coisas acontecem também para serem comemoradas, e acho que nós temos direito de celebrar que as instituições podem não estar funcionando muito bem, mas também não estão totalmente esgarçadas.